Bom dia, muito bom dia! Para tudo, para tudo! Então, o que é que se passa? É algum bug, não? Um crash? Hã? Espera, estou a ver ali qualquer coisa. É um homem? É um pássaro? É um avião? Não! É o... José Relvas. Data de nascimento. 13 de julho de 1960. Altura. 1,80m. Naturalidade. Luanda. Residência. Lisboa. O quê? Estamos em 1995. Renascença, canal 1. Da 5 ao meio-dia, Renascença, canal 1, é que é o seu bom dia, o despertar, e as manhãs do céu. As manhãs do Zé. Que saudades! Depois do despertar, às 10, lá vinha ele todo contente a fazer-nos companhia com a Cristina Abranjo de Almeida. Grande programa! É um espetáculo! É um espetáculo! Isso mesmo! Um espetáculo! Um espetáculo com... José Relvas. Ah, eu quero aqui alguns créditos. Era eu quem escrevia alguns dos textos para este programa. Este era no tempo em que os leitores tinham direito ao nome cantado e tudo. Era aqui de José, mas tudo o que é aqui de ser engraçado, marca e acho que deixa grandes saudades. A mim deixa. Ainda me lembro do o que é que é... E ao sou da Patera em Quarta-Rosa e tudo lá, vinha aquele jogo emblemático do programa. O que é que é? Pode ser de madeira, pode ser branco, pode estar na sala... E as manhãs de A a Zé, sempre com uma história estapafúrdia para nos entreter. Era o melhor momento. Onde ias tu e o Zé a arranjar aquelas coisas? Da pesquisa. Muita noite, claro. Isto também foi lá quase a seguir à faculdade. Mundo de trabalhinho! E os momentos publicitários? Também eram extraordinários. Havia de tudo naquele programa. Colchões, almofadas, revistas, vernizes, produtos para limpar o pó. E? Claro, depois havia o inolvidável Jogo da Mala. Jogo da Mala! Bem, tanto dinheiro que a Renascença deu. Foi o espetáculo dentro do próprio espetáculo das manhãs do Zé. Vamos ter saudades tuas, José Relvas. Ou então, como ele diz, seja feliz. Faça alguém feliz. Faça alguém feliz.